Inicialmente vamos entender o código, então como sempre vamos no GitHub e a gente vai procurar pelo teclado. Aqui no teclado então iremos copiar, claro, todo o nosso código e iremos colar lá no sketch do Arduino. Dentro do sketch do Arduino vamos revisar rapidamente como é que está estruturado este código. Vamos então incluir a livraria que eu estava falando. Aquela livraria se chama Kipad, Kipad em inglês. Então Kipad.h, então com isso já estamos incluindo aquela livraria no Arduino, só que o Arduino inicialmente ele não possui aquela livraria. Aqui está todo o código, por exemplo, vamos primeiro inicialmente compilar antes de explicar. Se eu for dar verificar ele vai falar aqui que a livraria não foi encontrada. Claro, porque ela ainda não está instalada no nosso sketch do Arduino. Para isso vamos fazer o mesmo que a gente viu anteriormente na instalação das livrarias. Vamos no sketch, vamos dar aqui em incluir livrarias. A gente poderia ir procurar aqui em Manage Library. Então uma vez digitamos Kipad, aqui vão aparecer diferentes livrarias. A gente vai começar a procurar dizer qual é a que se chama realmente Kipad. Por exemplo, aqui se chama Adafruit Kipad, essa não. Analog Kipad, também não. A gente vai começar a procurar qual é que se chama Kipad. Aqui a gente já viu ela. Kipad. E esses são os autores, Mark Stanley e Alexandre Brevich. Beleza, essa é a livraria que a gente quer instalar. Vamos dar Install. Esperamos uma vez que a livraria seja instalada, vai aparecer a mensagem de Installer. E pronto, então. Vemos que inclusive a livraria já mudou de cor para a cor alaranjada. Beleza, então ela já deve compilar aqui perfeitamente. Pronto, compilação bem sucedida. Então, isso é o primeiro que iremos fazer. Incluir a nossa livraria. Depois, vamos criar esses dois vectorcinhos. O primeiro vector será, a gente coloca o nome que quiser, eu coloquei pinos, linhas. Que serão os pinos onde eu vou conectar as linhas do meu teclado. No caso, a gente sabe que as linhas vão ser as saídas. Então, serão desde o pino 9 até o pino 6. E aqui o outro vector, que vai conter os pinos onde eu irei conectar as colunas. As colunas serão nas centradas, então eles vão desde o 5 até o 2. Depois, vamos criar uma matriz aqui dentro do Arduino. Para criar uma variável matriz, a gente primeiro cria o tipo da variável. No caso, vou criar um tipo carácter, ou seja, um char. Vou chamar a minha matriz como teclas e vou definir a dimensão da minha matriz. Assim é que eu defino uma matriz em linguagem C. Ele vai ter quatro linhas e vai ter quatro colunas. Por isso, o Arduino já separou espaço de memória para a criação daquela matriz. E como eu estou criando ela aqui, eu posso inicializar ela com valores por defeitos. Como nessa matriz, eu vou colocar os caracteres que eu quero que apareçam quando eu digite aquele, ou pressione aquele botão. Então, eu simplesmente vou preencher por defeito com os números que são do próprio teclado matricial. Então, vou digitar o 1, 2, 3 e o A. Correspondem à primeira linha, depois os números da segunda linha. E assim vai. Cada um desses números, vocês estão vendo, eles correspondem a um carácter ou a um número em ASCII. Como a gente já tinha falado anteriormente dos ASCII. Que realmente eles não são números numéricos. Eles realmente são tipo uma string. Lembrávamos que se nós quisermos, por exemplo, vamos supor, num projeto futuro, se a gente for fazer uma calculadora, por exemplo. Então, a gente vai ler o número 2, só que esse número 2 não é um número 2, senão que é um 2 carácter. Para transformar ele a um número numérico, a gente deveria sustrair pelo 48, que seria o 0 em ASCII. Vocês lembram que a gente viu isso anteriormente no vídeo passado. Mas vamos por partes, gente. Não vamos aqui nos confundir. Uma vez que a gente, então, definiu essas três variáveis, aí sim, a gente pode chamar a nossa instância da Kitpad. Então, chamamos a instância Kitpad. Criamos um objeto. Vocês colocam o nome do objeto que vocês quiserem. No caso, teclado 1. E igual a mesma instância, que é da própria libraria Kitpad. Ela terá cinco parâmetros de entrada. No primeiro parâmetro de entrada, vocês vão colocar isso, que é próprio da libraria, MadeKitMap. Ele vai criar um mapa daquele teclado matricial, que é uma função interna daquela libraria. E, entre parênteses, seria, então, aquela matriz, teclas que a gente acabou de criar. Depois, segue o pino, os pinos das linhas, onde estão ligadas as linhas do teclado no Arduino, os pinos das colunas. E, por último, quantas linhas tem o nosso teclado matricial? No caso, tem quatro. E quantas colunas tem o nosso teclado matricial? No caso, tem quatro. Por isso, então, está configurado o nosso teclado. Uma coisa muito legal daquela libraria, é que, quando a gente criou aquela instância, ou aquele objeto, o teclado 1, aqui, ele já, internamente, ele já configura tudo para o teclado. Ou seja, ele já configurou esses pinos aqui, linhas, como saídas, e ele já configura essas colunas como entradas. Então, por isso, já não preciso fazer essas configurações dentro do Void Setup. Isso já está pronto. Então, dentro do Void Setup, eu só vou inicializar a comunicação serial pelo Serial Monitor, que eu vou fazer uma comunicação a 9600 Vaudios. Vou printar lá no porto serial a mensagem teclado 4x4, usando a biblioteca Kitpa, e vou simplesmente aguardar o acionamento de cada um dos push buttons do teclado. Pronto, vamos para o Void Loop. No Void Loop, simplesmente vou perguntar se a tecla foi pressionada, se qualquer tecla do teclado foi pressionada. Para isso, vou criar dentro do Void Loop uma função do tipo carácter, será uma função local. Vocês colocam o nome que quiserem, por exemplo, tecla pressionada. E para perguntar se um botão foi pressionado, simplesmente a gente chama o nosso objeto, teclado 1, que foi criado aqui, ponto, e utilizamos essa instrução, Get Key. Abre e fecha parênteses. Então, com isso, ele vai perguntar se algum botão foi pressionado. Se foi pressionado, por exemplo, o 5, a gente estava com um exemplo do 5, então aqui, em tecla pressionada, vai ser armazenado aquele carácter 5. Então, ele vai perguntar se tecla pressionada, no caso, se 5, então, se é 5, vai dar verdadeiro. Então, ele vai entrar dentro do If. Aqui nesse If, sempre vai dar verdadeiro, desde que não seja 0. Beleza? Então, pode ser qualquer valor, vai dar verdadeiro, então, ele vai entrar aqui, e simplesmente, no monitor serial, vai printar a tecla espaço, e vai colocar a tecla que foi pressionada, no caso, o 5. No caso que nenhuma tecla foi pressionada, então, vai dar 0, a própria função vai retornar um 0, aqui na tecla pressionada, e aqui no If, então, quando ele for 0, simplesmente, ele vai pular essa parte aqui, ele não vai fazer aquele If. Isso é tudo que tem aqui, então, esse programa. Vamos ver como é que ele funciona, no ShikerCard e no nosso circuito. Vamos sentado a dar simular aqui, iniciar simulação, ver as conexões sentado no nosso teclado, aqui entra aparece teclado 4x4, com a biblioteca Kipad, que está aguardando o acionamento das teclas, se eu digitar o A, aparece tecla A, o 8, o asterisco, o jogo da velha, o asterisco, não é uma estrela, não sei, jogo da velha, o D, o Z, 1, 2, 3, A, 4, 5, 6, B, veja que ele está funcionando perfeitamente. Vamos aproveitar uma coisa aqui, vamos dar stop, lembra que a gente tinha criado aquele matriz, com as caracteres que iriam ser mostrados, no caso que aquele botão for pressionado, não necessariamente precisam ser esses números, se vocês precisarem outro tipo de informação, podem botar aqui, vamos supor que eu quero aqui que seja um S, então aí vou ter esse tipo de informação, que eu quero que se pressionar um 1, apareça um S, se pressionar um 2, aparece um E, e assim vai, se eu dou o simular, então vai aparecer a mensagem, e efetivamente se eu pressiono um 1, aparece um S, um 2, um E, 3, 4, 5, e o 6, aparece a mensagem que eu quero, então vocês podem ir modificando, à vontade, dependendo das suas necessidades, beleza gente? Estamos aqui com o nosso circuito real, aqui temos esse teclado 4x4, aqui vamos ver o código de cores, desse cabo que eu coloquei, como a gente viu, esse teclado tem os pinos diferentes, então, simplesmente vou ligar os cabos, que tem um código de cores aqui, igualzinho que a gente fez no nosso exemplo, eu liguei esse tipo direto, para que não exista cruzamento de cabos, no teclado, então a gente vê que os cabos realmente estão retos, só que para que fique bonito assim na conexão, então vou ter que modificar lá no nosso código, porque lembramos que aqui, os últimos pinos, são as colunas, e os primeiros são as linhas, então era o invertido, simplesmente vou invertir aqui, linhas e colunas, simplesmente fazendo essa inversão, aí eu consigo então, abrir o monitor serial, e testar no meu teclado matricial, então vamos fazer isso, vamos inicialmente verificar, que esteja colocado o Arduino, no caso Leonardo, e o com Dash, nesse caso, então vamos programar, o Arduino, e vamos ver como é que ele funciona, aqui no nosso circuito real, aqui está terminando de programar, aqui a gente já viu a mensagem, teclado vezes 4, com biblioteca keypad, e vamos começar a pressionar os números, todos os números que a gente for digitar, o 4, o 1, o 2, todos vão começar então, a ser enviados, através do monitor serial, utilizando a comunicação serial, que a gente já viu no vídeo passado, vemos como funciona perfeitamente, sem importar, qual digito eu colocar, lá está aparecendo perfeito, todas as letras no monitor serial, vamos mudar aqui novamente a matriz, vou colocar de novo, a letra Sergio, vamos ver que de novo, no real, a gente pode colocar o carácter, que a gente quiser, isso é tudo gente, perfeito,